E aí, meus anjos? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje, vou testar umas maquiagens que eu comprei. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, vem fazer parte da nossa família, deixa o seu like pro YouTube entender que você gostou do vídeo e recomenda ele pra várias pessoas. Ative o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo, você ser o primeiro ou a primeira a receber o vídeo. E compartilhe pra minhas pessoas conhecerem o meu canal. E me segue nas minhas redes sociais, que lá eu posto stories, posto rios de maquiagem, de cabelo também. Vão lá pra vocês verem o que eu posto, tá? Fotinha também. Então, é só me seguir lá no Instagram pra saber um pouquinho mais do que eu faço. Então, não esqueça de se inscrever, viu, gente? Já estamos com 800 inscritos. Obrigada a todos que estão se inscrevendo aqui no canal, que comentam, que engajam o vídeo, tá? Rumo aos mil inscritos, né, gente? Vamos lá, vamos crescer essa família. Então é isso, gente. Vamos, já dizer um beijo, já finalizar o vídeo, sem conversar, gente. Tudo bom? Então, bora pro vídeo, gente. Então, meus irmãos, já apliquei a base, hidratei a pele e tal, passei prime e passei a base já. Olha, eu comprei essas coisinhas lá no shopping. Aí eu... não, vou gravar um vídeo. Como eu não comprei base, eu já apliquei a base. Usei a base Fuse, tá? Da Ruby Rose, na cor amêndoa 30. Aí, a gente vai agora pro corretivo. Eu comprei esse corretivo aqui, na cor 3, da Pop. Dá um up. Esse aqui, dá um up. Ele é vegano. Com vitamina E e oil free. Peguei na cor 3, tomara que seja a minha cor. Eu gosto de corretivo com um tom mais claro que o meu. Agora, eu achei lindinho a embalagem. É lilásinho. Aqui. Cheiro de produto mesmo. O aplicador dele é aquele normal, que parece de batom. Agora, vamos testar a cobertura, né? Ele é um pouquinho mais grosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que ele seca rápido. Eu vou... Vou dar uma marcadinha aqui. É, ele seca rápido, minha gente. Chega. Vai manchar a minha pele. Já manchou. É, gente. Então, o certo é você passar em um olho e depois passar no outro. Porque vai secar e vai manchar a pele. Eu acho que ele não cobriu minha olheira. Talvez seja também porque não é o tom da minha pele. Ele é mais claro. Passa só mais um pouquinho. É, ele não cobriu minha olheira. Então, a cobertura dela é leve. Não é uma cobertura grande. Eu ainda consigo ver minha olheira. Eu sinto que não aderiu tanto. Não sei se é por causa da esponjinha, que também já tá um pouquinho velha. Ficou meio... Sei lá. Parece que... Abriu a base. Não gostei muito, não. Mas vamos lá. Comprei também o pó banana da Fenza. Eu nunca testei. Não sei se ele é bom. Eu vou usar aqui agora com vocês. Esqueci de pegar a esponjinha. Só um momento. Eu gosto de usar essa esponjinha aqui. Esponjinha parece um queijo, né? Não acredito. Eu abri sem querer. Não acredito que eu fiz isso, não. E que coisa ruim de segura é essa. Gente, vou mostrar pra vocês a bagunça. Poxa... Olha pra isso. Olha pra isso. Meu abajur caído ali que eu derrubei. Poxa, Fenza. Fenza aqui muito... Muito alto, tá vendo? Aqui vai encher de pó rápido. Gente, não vamos instruir, né? Vamos utilizar o que caiu aqui. Coloquei aqui, mas depois eu... Aplico mais. É só pra... Não acumular aqui. Aí eu vou... Fazer o contorno. E depois eu volto aqui com vocês, tá, gente? Então, mas a gente já passou o contorno. Aí eu botei mais um pouquinho de pó no rosto. Aqui. Aqui. E um pouquinho na testa. Então, gente. O pó, ele é fininho. Tá vendo? Ele é fininho. Ele é meio aveludado, sabe? Ele é meio aveludado. Eu gostei do pó, porém, o corretivo, ele não deixou essa parte aqui bonita. Aí, não tem como dizer, assim, exatamente como o pó ficou na pele, por causa que o corretivo deixou... É meio que como se tivesse tirado a base que estava embaixo, tá, gente? Agora eu vou varrer o pó. Agora, vou pro blush. Eu vou usar o meu blush de sempre. Eu vou trazer mais vídeos assim. Vou tentar trazer, no caso, né? De... Testando maquiagem, como eu fazia antes. Gosto de passar aqui no nariz. Gosto de passar aqui no nariz. E agora, eu vou passar a bruma. Eu uso essa aqui. Da Amar Make. E assim, gente, eu vou terminar a pele e eu volto aqui com vocês, tá? Então, meus anjos, já terminei a pele. Já fiz aqui um esfumadazinho. E agora, a gente vai testar esse delineador em caneta. É da Fabelli Waterproof Intense. 24 horas. Eita! Será que ele é ruim de tirar depois? Ah, mas ele é lindinho. Aí, tem esse gatinho aqui. Ai, que coisa mais linda. A ponta dele é assim. É mais grossinha, tá vendo? Mas, você pode fazer fininha, médio e grossa. É bem pretinho. Vamos ver como ele se comporta no olho, né? Eu prefiro mil vezes delineador em caneta do que delineador líquido. Então, gente, eu já fiz delineado. Eu gostei. Não é a minha ponta favorita, porque eu acho que ela seca muito rápido. Mas, tá bom. Eu gostei. É bem pretinho. Foi fácil de manusear. E é isso. Sempre um lado fica melhor que o outro, né? Esse lado ficou bem melhor que esse aqui. É sobre isso, né, gente? Aí, gente. Também comprei esses cílios posteiros. Da Ruby Anjo. 6D. Ele é assim. E vem três pares. Comprei cola, que é a minha cola favorita, é essa. Mas, eu vou utilizar a que eu ainda tenho aqui, pra acabar logo. Pronto. Eu coloquei os cílios, achei ele lindo. Só um pouquinho pesado, mas... Assim, incomoda um pouquinho, mas eu achei ele lindo. Achei ele perfeito. Já coloquei o batom. E a última coisa que a gente vai testar hoje, é esse gloss. Da Max Love. É o... É um batom gloss latex. Encolou. Tem aqui o número 7, mas é encolou. Então, né? É, tipo. Olha assim. Agora ele é cheiroso. Bem cheiroso mesmo. Eu amei. Nem colou, não tem brilho. Agora o cheiro dele é maravilhoso, gente. É isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu amei o pó. Eu amei o pó. Amei também os cílios e o gloss. Só não gostei muito do corretivo. Eu achei que ele abriu aqui. Não sei também se é a esponja, que foi a esponja. Ou é a base, que não é compatível com o corretivo. Vou testar ele mais vezes pra ver. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me diz aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos assim. Testando maquiagem. Ou gravando maquiagem. Tutorial. Essas coisas, tá? Comenta aí que eu trago pra vocês. E se vocês tiverem outras ideias de vídeo, também comenta aqui. Que eu tento trazer pra vocês, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!